Fala aí galerinha, belezinha? Bom, vamos lá para o mesmo episódio aqui do The Crew 2 Bora lá para o Street Race, mano Tá a ver a lista de eventos Bom, nós já fizemos alguns aí no episódio passado, né? Volta lá, mano, vai lá Street Race, já fizemos esse O Dormente, vamos lá Pulsuda Trip Então já vai deixando aquele likezinho, pessoal Deixa seu comentáriozinho Compartilha o vídeo, se inscreve no canal Confira a playlist toda aí Pra vocês acompanharem nossa saga aqui no The Crew, hein? Jogo massa, mano The Crew, The Crew, whatever É, velho Street Race no Sul Simbora, mano Você está dirigindo sobre solo sagrado Foi exatamente aqui onde Jill, o campeão, fez sua reputação Se você vencer aqui, com certeza vai chamar a atenção dele Beleza, mano, nosso carro tá mais violento aí, vambora, cara Agora a gente pode competir mais De igual pra igual, né, mano Tres, dois, três, dois, três Vem MW, Oakx�, oh Dá pra vir no meu rodizinho TT, velho Vem MW, Focus, oh Dá pra vir no meu rodizinho TT, velho Se for chegar, eu vou continuar Tres, dois, dois, dois Tres, dois Tres nossa corrida louca e o cara está cortando o caminho ou ele errou ali, o cara do Phongos me perdi ali, achei que era um atalho vamos, a corrida é sua TT igual nosso, mesma cor mas não é? não é? não é? não é? não é? Tchau, tchau. 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 Mano, esse aqui os caras sempre ganham no final, impressionante. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Só terminar. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Vamos ver se parece um veículo novo aí, eu podia fazer um test drive né Não, isso aí a gente já olhou tudo, beleza mano Então aqui não tem nada liberado pra gente ainda né, tranquilo, então vamos pro off-road Partiu então cara Acho que agora é o evento com aquela Mercedes, aquela picape da Mercedes Classe de corrida, você vai dirigir uma picape Mercedes X-Class e os outros competidores também Isso significa que a diferença vai ser o motorista e digo isso sabendo que você vai ser o melhor Nossa, essa picape é linda demais Olha o interior mano Simbora véi Preste atenção para achar o caminho de volta Nossa, essa gente em trilha é osco Mano, esse carro jeque Que caro né mano, imagina ele personalizado pra ralê cara, como aqui hein Tem que vender os dois rimas pra comprar ver Esse interior velho é que top Esse interior velho é que top Ah mano, eu fui mexer e perdi o pit stop Perdi a placa né mano, tenta de novo Deixou em terceira pessoa mesmo velho Perdi o checkpoint velho, que pit stop velho Bora concentrar aqui velho E aí 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 Você está mais rápido que o cronômetro Experiência, mano Vou louco, velho Que isso? O branco, velho Ah, né, velho Que outro Gelo Que legal, mano O cenário top Ah, vai, vai, vai Boa, mano, que top, velho Não deu pra bater o recorde, mas tranquilo, velho Pô, evento top, mano Vamos pro próximo, cara Veículo novo obtido, ó Isso Nossa, que top, cara Mercedes X-Class Cadê a mercadoria, mano? Eita, peça pra ela, né, velho Nice Veículo novo, pessoal Veículo novo, pessoal Agora sim, cara Já vamos equipar, mano O que é que deu aí? Ó, boa Melhoramos já o freio em dois Câmbio Bota um chip Bota um chip Filtro Filtro Nice Molas O que já foi? Já Pneu, velho Pneu ainda não, né? Beleza, velho Então vamos lá, mano Off-road Evento 2 Drift em alta velocidade Tá, cara Aqui acho que dá pra fazer outro, né, mano Mas não vai dar pra mostrar tudo, né, cara Então Vamos curiando algumas coisas aí do game, né, velho Esse tipo de corrida não é só uma corrida É uma série de checkpoints É achar o melhor caminho entre eles Boa sorte em não se perder Só os melhores chegam até aqui O que já diz muito sobre você Mas não vai ficar se achando Você ainda tá bem longe de entrar no círculo dos vencedores Se bora, mano 3 2 1 Tô te dizendo Você vai ganhar essa Por mim Eu nem vi qual é o tempo pra bater, mano E aí Não vai ficar Você vai ganhar essa E aí 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 Corrida nos vira pro top. 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 Boa, mano Parece que liberou moto Foi impressão minha, cara Pela cutscene que deu ali Tá, vamos shipar O filtro ainda não Molas Pneu nada, né Acho que já foi tudo Beleza, velho O que mais temos aí? Veículo de enforcer necessário Tá Vamos lá pro QG, então, mano Vamos ver se aparecem alguns veículos novos Cara, a variedade de veículos e tudo aqui nesse jogo é incrível, mano Tá, o Infoce é esse, né, velho Tá, eu que não vou comprar, mano Tá caro pra caramba, velho Ok, mano, então vamos ver o que mais temos aí, velho Na categoria off-road 22% Tá, isso aqui não dá pra fazer nada por enquanto Beleza, velho E de motocross, velho Ainda não também, né Tranquilo Freestyle Tá, isso aqui eu já fiz Lago Tahu Demolition Ainda não Aqui também não, né Beleza, mano Pro Race Aqui também não Turingkajit não tem Barragem Barragem de Uber Costa do Pacífico Mississippi Usa a viagem rápida Beleza, mano Vamos uma corridinha de barquinho aqui, velho Lembre-se Um bom piloto Nunca deixa a pressão o atingir É por isso que treinamos Pra que todos os medidores, torques e forças G se tornem segunda natureza E então você poderá se focar na corrida Agora, eu vou vê-lo hoje pra ver como você se sai Sem pressão Opa, cadê o grid? Aqui Aqui 2 1 1 Go Putz, peraí que o nosso barco a gente ainda não fez upgrade, né Beleza, velho Boa, Bet facilidade Boa vontade Boa noite, super Boa noite, tá sempre de chia sas Boa noite, né Boa noite, wea noite, quizás Boa noite, se faz Boa noite, papai Boa noite, sequence Beleza Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite, seja Boa noite, mole, tombe É, mano, vou sair aqui porque tem que melhorar o barco, né, mano? Não tem nem como, mano. Já testei antes. Falando nisso, então vamos lá, véi. Veículos... Porque, às vezes, não tem peça, né, véi? O problema é esse, cara. Não ganhei mais alguma coisinha aí? Não, né? Motopass... Tá, vamos ver os próximos eventos aí. O que falta aqui, cara? Pro Race, não. Motoflix... Não liberou nada também, né, cara? Aí complica, mano. Tá, vamos pra uma Live Extreme. Não tem também, cara. O que é isso aqui, véi? Tá, aí é complicado, né, mano? Então vamos lá, véi. Vamos explorar mais um mapa, então, véi. Desafio das antigas. Tá, essa corrida é ver que não fez, então vamos, mano. Pegar nosso TTzinho aí. Nunca mais, né, cara? Não, 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 não. Poxa, eu vou lá na Camaro, véi. Pegar emprestada, né, mano? 3, 2, 1... É um Corvette isso aqui, mano. Não é nada de Camaro, véi, eu tô viajando. Bom, deixa eu concentrar aqui na corrida. Acho que é um Corvette, velho. Acho que é um Corvette, velho. Não, 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 não. Ah, véi. Ganhei uma conquista, mas eu não queria essa conquista. Olha lá, fio, só fora. Terminal pelo menos entre os 3. Vamos lá. Nossa, que fino. Bate, fela da mãe. Seu fela da gaita. Primeirão, mano. Chupa essa manga, otário. Mandou um finalzinho, mano. Nice. Boa. Beleza. Peças. Será que o Victor ganhou o... Tá, vamos ver que peças foi, mano. Pra qual carro, velho. Pra tudo, né, mano. Fazer logo o upgrade em tudo, mano. Beleza. Ok. Mais uma bolinha. Nice. Boa. E... Opa, mas aí tamo bem, velho. Boa. Boa. Vamos ver a próxima corrida aí, velho. Pra gente fazer aqui perto de St. Louis. Aqui já foi. Rally. Vamos fazer as importantes, né, velho. New Orleans. Pô, tem um ralizinho aqui pra fazer, cara. Hoje você vai correr pelo Bale. Não entendo a emoção. Bale é só uma palavra chique pra pântano. Se dirigir na água, o caminho é reto até o fim. E se dirigir na estrada, vai mais rápido. Misture os terrenos pra fazer o melhor tempo. E tente não sujar demais o carro, né? Sim, bora, mano. Então aqui precisamos ganhar mais algumas pecinhas pra nossa caminhonete, né, velho. Admito. Não tem nada que eu ame mais do que isso. Não tem nada que eu ame mais do que isso. Não tem nada que eu ame mais do que isso. Nossa. Olha quem acha que você tá arrasando. Não tem nada que eu ame mais do que isso. Caramba, não havia suspensão Celebridade, conferência de imprensa Seja rico e fique ainda mais rico Vou pegar nossas pecinhas O novo episódio da série Live Extreme Já está disponível Você foi convidado para outra corrida da Live Extreme Ser uma estrela em ascensão realmente tem suas vantagens Boa, liberamos mais atividade Isso aí eu vou fazer no próximo episódio Caramba, liberamos muita coisa Caraca Ok, vamos dar uma olhada aqui no QG de Off-Road Ok, vamos dar uma olhada aqui no QG de Off-Road Vamos dar uma olhada aqui no veículo Performance, beleza Opa, não, botar o último aí, beleza Pneuzinho novo, boa Bom pessoal, é isso aí, eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido Até o próximo vídeo, valeu Falou